Salve, salve galera! Nós estamos de volta com o Firecry 5, e aí galera, tudo bem? Nós agora sim a gente pode continuar nosso Firecry 5, né? Porque esses dias foi muito louco aí, duas semanas direto jogando... Duas semanas não, acho que uma semana direto jogando sem parar no PS4 O God of War 4, né? Que é o novo God of War Então a gente não fez nada a não ser jogar, galera Pô, que bom voltar a jogar Firecry 5, galera Um salve pra todos vocês, tá? E... É isso aí, galera, eu não sei nem o que dizer Porque eu já tava sentindo falta desse jogo, entendeu? Mas... Tipo... Pô, o God of War tomou o tempo da gente A gente tava fazendo live todo dia Tava louco, então... Foi legal, galera Bom... Em todo caso, vocês quiserem deixar um likezinho aí, um gostei Eu sei que vocês estavam assistindo e que o jogo tava muito bom E... Exatamente onde a gente parou no... No outro vídeo Foi aqui, ó A gente vai atrás desses cachorros aí Que é algum tipo de cachorro Tipo lobo modificado, mas poderoso, né? Uma coisa assim Então... Vamos nessa? Vamos pra missão? Pena que não tem nenhum veículo aqui, né? Pra... Pra gente poder se locomover, né, meu? Porque parece que o lugar é meio longe, né? Acho que eu vou ter que fazer uma viagem rápida E aí, galera? Me conta aí como é que vocês estão O que é que vocês têm feito Porque eu tenho ficado uma semana fazendo live no canal, cara Pelo PS4 Tem que fazer uma viagem rápida, galera Sempre aperta errado, né? O lugar aqui é longe, hein? Deixa eu ver assim O lugar mais próximo que eu posso fazer Aqui, ó É, e já tem logo o carro aqui, ó Então vamos fazer uma viagem rapidinha aqui, né? Porque a missão tá longe pra caramba, mano E é isso aí Voltamos pro Firecry Mas eu ainda vou continuar fazendo livezinha de God of War Porque eu terminei o God of War Mas ainda abriu um novo mapa no jogo Que é a área das Valkírias Então a gente vai encarar as Valkírias E eu tenho que evoluir o Kratos, né? Mas, galera, foi sensacional Lutar contra aquele, ó Lutar contra o irmão de Thor E matar os... A gente acabou matando O Atreus matou um dos filhos de Thor Eu matei o filho mais forte de Thor E também o irmão de Thor Que é um dos filhos de Odin Foi loucura, galera Foi sensacional Foi demais, meu É, tá aí um... Tá aí um jogo que eu... Onde é que eu pego? Que bom que você apareceu naquela hora Eles pegaram e amarraram minha equipe inteira Pra esses monstros treinarem nela Sorte que não me pegaram também Tranquilo Foi bom demais, galera Isso eu posso falar pra vocês Tá muito longe pra eu ir andando, né? Eu tenho estudado esses juízes a merda Eu vou andando, né? É, bom Só 300 metros É um troço muito esquisito Basicamente, o Jacob e os soldados dele Têm injetado algum tipo de droga Nos pobres lobinhos Eu não faço ideia do que é Mas tá transformando eles em máquinas de guerra Isso eu evito guerra com esses caras, ó Ó, eles estão com arma pesada ali, ó Ah, é, eu posso O pior é que a seita parece conseguir controlar esses animais Deixa eu chamar uma ajuda aqui Eu tô pertinho da missão Eu nem preciso pegar carro Deixa eu pegar uma ajuda aqui, galera Então, voltando ao assunto do God of War, galera Tava sensacional o game, galera O game foi sensacional Então Eu vou fazer um vídeo, galera Contando Falando da história Qual foi a experiência que eu tive jogando Acabei dando um sense ali, ó Não sei se essa ideia é de mim Pior que tem um urso ali, ó Ó, atira, mulher, então Cadê ela? Tira Não, 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 não Não, não, não Escaro tom de metralhador, hein Muito fácil Cara, nem notou ainda Que nós estamos matando Isso Agora vamos ver se a gente A gente vai ter que matar esse urso, galera Porque o urso não vai liberar passagem, né E é isso E aí, sai fora Caraca Desculpa, cara Mas O que que tem aqui? Não tinha nada Eu matei o urso à toa Ah, perdão Caraca, meu controle tá bugado, cara Tá andando sozinho aí, ó Tá vendo? Deixa eu desligar aqui a pilha um pouco Eu vou ligar de novo Tá meio bugado Controle Teve atualização do Xbox aí Acho que foi agora, dia 21 Aí o controle ficou assim Estranho Andando sozinho Bom, vamos lá Vamos pra missão Não dá pra ir de carro, né Ó, eu tô ouvindo o barulho dos lobos É tipo uns lobos diferentes Ainda bem que a gente não deu de cara com nenhum crocodilo Nem jacaré, nem nada nesse jogo até agora, né Levar até o acampamento Ó, ó o barulho dos lobos Por aqui, ó É aqui que eles devem fazer a mudança nos lobos E agora não vi nem o inimigo Eu não vou meter o louco, não Deixa eu dar uma olhada por cima aqui, né Ó, opa Agora eu vi ali, um ali, ó Deixa eu ir aqui mais alto Quanto mais alto eu subir, melhor Ah, eu sei que eu tô me afastando Mas eu preciso Ver se eu encontro inimigos, né E eles estão fazendo algum tipo Opa Algum tipo de experiência Não vou nem saber de onde veio Andando É, até agora eu não vi nenhum Ó, eu tô vendo os lobos gritando de dor Mata logo o cara, amor Mais um ali, ó Aí, tá vendo? Olha ele ali, ó Tem alarme aqui Sobre minha retaguarda Parece que não Ué, ele já quase me viu Deixa eu dar a volta aqui por trás Pra que eles me verem É que eu não sei exatamente Não sei exatamente Ela matou o cara? Proteja a área Tá, mas a gente tem que matar primeiro esses caras, né Mais um cara aqui, ó Vou avançar Agora eu vi vários Tentando ser silencioso, tá galera Porque Ela deve ser um momento louco ainda, né Mate Mate Vip de seita Ganhe Ah, tá O Vip é aquele cara ali Pô, mas ela tá demorando demais Matar o cara, né Vai, mata o cara logo A luz do Joseph nos mostra o caminho Aleluia Sobre minha retaguarda Olha o cara logo, mulher Mas é uma Zé Mané mesmo, né Deixa eu dar a volta aqui Pra ver o que tá pegando aqui Vou entrar dentro da casa Você mereceu Reposicionando Nossa Subi em cima do telhado Mas não entrei na casa, né Prepare as covas Eles morreram e nem sabem Muito fácil Não vão nem saber de onde veio Cobre minha retaguarda Deixa eu ver se tem mais Olha os lobos lá Vai ficar se alimentando Do corpo dos caras Esses caras de seita São Você mereceu Prontinho Reposicionando Tem outro cara lá em cima do telhado É nisso que dá, viu Com calma e silêncio Vou avançar Atira, mulher Mulher muito lerda Prepare as covas Eles morreram e nem sabem Dorme bem, filho da puta Aí, agora mata você Não vão nem saber de onde veio Tá, e agora pega o cachorro ali Fazendo o disparo Certo A barra tá limpa Me dê um minuto Já chego aí Aguarde até Drake Packer chegar Descendo pela tirolesa Olha ela aí Meu Deus Esse lugar me dá arrepio Ai Matei todos, galera Quer dizer Eu não, né Ótimo Você deixou alguns vivos Vamos usar aquele cercado ali Deve dar certo Sua companhia aí gosta de um gatilho Talvez queira fazer isso sem ajuda Certo Abre o portão pra gente começar Tá bom Chacuma Abre o portão Agora a parte divertida Atrair um pra dentro Deixa eu ver Pô, você não me viu, cara? Pô, mas ele não me viu Ei, ei Tô aqui Oi Bugou o jogo, é E onde tem mais deles? Ah, eu tenho que dar um tiro, né? Vem, vem, vem Vem com o papai Vem Peguei ele Qual é o problema? É só entrar e sair Ah, ele fugiu Vem cá, vem, Totó Vem, Totó Filho da puta Cadê o cachorro não quer obedecer? Vem Vem, vira lá Ô, mina Boca dura, né, meu? Vai, cachorro Vai Vou dar uma porrada nele Caramba, ele bugou, hein? Nossa Vai, minha filha Me morde Isso Aê Isso Me ataca Vem Eu preciso que você fique nervoso Ah Essa mulher matou o cachorro, meu Ah, deixa eu tirar essa mulher, galera Vai A burra Tô fora, piranhas Tive uma ideia O sino do jantar Pega o corpo de um dos adestradores E joga no comedouro É Pavloviana Quando ouvirem o som Vai por mim Eles vão vir disparar Cadê esse sino? Mas é fulgão O controle tá mó ruim, bicho Nada a ver O que eu fiz aqui, meu Quero pegar o tal De um sino do adestrador Cara, o controle tá mó ruim, meu Coloca Coloca o quê? Coloque corpos De adestradores No Ah, tá Entendi Colocar na onde? Vamos, corre Eu não tô com nojo Quem falou pra você? Coitado, tô vendo um Lá o cara sobe em tanto lugar E sobe num lugarzinho desses simples Vai, isso Vai, droga, ele me viu Tem que entrar lá Ai, caramba Nossa, ele veio pra cima, né? Vou dar um pulo Vou dar um pulo Você conseguiu Beleza, eu tô descendo pra dar uma olhada Você conseguiu fugir por um tempo Mas conseguiu Mas sempre que eu quiser Aposto a você de volta aqui, amigo Pode se divertir com os seus joguinhos Por enquanto Te aviso quando estiver na hora De voltar pra casa Tô até vendo já O vagabundo vai vir atrás de mim Quer apostar que eu vou ser capturado de novo, galera? Como sempre Aí, ó Ó Eu já tô começando a ficar drogado já Eu te agradeço muito Com esse carinha aqui Eu tenho tudo o que preciso Pra sintetizar a fórmula Aqui Toma essa amostra de teste que fiz Deve te ajudar a ir atrás desses bichos Fui capturado Já sabia Já era Mas eu completei a missão, né? Tô preso de novo Ô, desgraçado Pusou na minha mão, é? Relaxa, eu vou sair logo daqui Você achou mesmo que estava livre? Sabe Ô, seu amiguinho Ele passou por muita coisa Por nada Mas sem problema Agora ele entende melhor Eu avisei que você não é um herói Você é uma ferramenta Você sabe o seu propósito Sabia desde o início Ah, de novo Outra vez, galera Eu tenho que fazer aquele bagulho chato lá Ah, mas apareceu Matar, matar Excelente Matar, matar, matar Vai, cara Vai Alerta 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 Cadê o caminho? O tempo corre É, eu sei É, eu sei Eu sei Drenar Caçar Matar Não 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 Atenção Selecionar o rebanho! Nossa, o que aconteceu? Vou ter que fazer de novo. Tá ficando mais difícil pra fazer esse bagulho. Eu tô meio sem prática, né? Até esqueci de pegar as armas. Não gosto. Vai! Nossa! Eu sei prática mesmo, hein? Eu sou fraco, né? Nossa! Tô mal, hein? Desaprendi, hein? Desaprendi, galera. Só jogando o Deus da Guerra, deu nisso. É o que você fala, né? Eu perco energia, né, cara? Quem que tá atirando lá? Não, eu tô já morrendo. Nossa! Perdi a prática. Ei, cara. Acerta, cara. Não tem arroz aqui, cara. Tá voltando aqui. Que pariu? Que pariu? Não tem mais. Que pariu, cara. Que pariu? Quero que pariu. Quero que pariu. Agora, que pariu? Isso. Sim, eu sei, cara. Eu já me perdi, já. Tô matando os caras, eu não tô ganhando tempo não, é? Atenção ao tempo. Não tô ligado, não entendo. O tempo corre. Nossa, tô tomando tiro, hein, meu? Dictato. Ótimo. Selecionar o dobrado. Eu acho que eu vou bater meu amigo sem querer agora, galera, porque se eu não me engano, esse cara aí é um colega. É o amigo nosso. Mas faz parte do jogo, não tem jeito. Tá vendo? Esse cara é aquele que me salvou. E alguns vídeos atrás tem. Paton, um dos líderes da resistência. Vou fazer questão de te matar, cara, também. Tá sozinho. E fraco. E sabemos o que acontece com os fracos. Eu seleciono. É o que eu faço. Estarei lá fora, à sua espera. Vou fazer questão de te pegar, cara. Você fez eu matar um brother. Eli! Não! Não! Mas que porra você fez? Você matou ele! Espera! Filho da puta do caralho! Witty! Ele confiou em você! Witty! Eu confiei em você! Não foi ele. Foi o Jacob. Não! Me escuta. Foi o Jacob. A gente já viu isso antes. Ronnie. Parker. Isso é o que ele faz. E demos espaço pra ele. Ache. Aquele filho da puta. Ache o Jacob. E o mate. Vai deixar comigo. Pode ter certeza que eu faço isso. Ou quando eu te vir. Que Deus te ajude. Eu mesma vou te matar. Cara, desculpa eu ter te matado. Bicho. Realmente. Matei um urso ali. E matei esse cara. Duas coisas que eu não queria. Viu galera. A pior coisa que você poderia. Até que enfim você apareceu. Pensei que ele ia te pegar. Que você estivesse aparecendo comigo. Mas você é soldado. O que houve? Destrua. Destruir o que? Ah, entendi. Nossa. O pai de um cachorro. Eu vou fazer essa missão aqui galera. Rápida, tá? Antes de encerrar o vídeo. Tem alguém atirando em mim. Ah, o chefe tá aqui né? Você é mais forte do que pensei. Mas me matar não vai mudar nada. Você acha que eu tenho medo de morrer? Esse é o meu propósito. Do minha vida pelo Joseph. E faço isso com prazer. E eu entendo o meu papel. Sou o sacrifício dele. Simples assim. O que? O que? O que? O que? O que? Digamos que você saia dessa e depois. Vai voltar a fazer trabalho para um adolescente e uma dona de casa. Os White Tails não são nada assim. Você não é nada senhores. 120 menos. Oi, caramba. Cachorro adoidado, meu. Não. Nada de me entregar. Eu vou destruir tudo aqui. Caramba. Vai, caramba. Caramba, meu. Eu tô indo muito apressado. Acho que eu não preciso de muita pressa, assim, né? Eu vou mais devagar. Mais devagar, né? Nossa. Nossa. Nossa, eu joguei a granada bem aqui, meu. Eu resisto. Sim. Você já concluiu o seu propósito. Mais perto tá... 86 metros aqui. Nossa. Caraca. Tô ferrado pra passar essa parte, hein? E não tem ajuda, não, hein? Vai ter que ser esse monte de cachorro e monte de cara atirando. Já parece que na vida real, né? A gente ia conseguir lutar contra um monte de soldado. Mais um cachorro. Mais um cachorro. Se entregue. Você já concluiu o seu propósito. Você já é resistente, hein, minha filha. Aê. E tem uns cachorros aqui, ó. Bom, pelo que eu entendi, eu não preciso ter pressa, né? Então vamos na manha, né? Você é carne. Caraca. Próximo, tá? Próximo, tá? 110 metros. 178. Nossa, tá longe, cara. Bom, galera, eu vou meio que na manha, tá? Ai, tu vai me ver. Tem cachorro aqui, eu escutei. Tem cachorro aqui, eu escutei. Os lobos estão ao seu redor. Mais um. Mais perto, tá? 210, 180. Mais pra lá. Mas pra lá. Se quisesse mesmo ajudar as pessoas, salvar o dia, você se mataria. Seria melhor pra todo mundo. Não acho, não. Opa, cachorros. Os desgraçados machucam a feia, viu? Não, mas tá longe. Vamos lá no meio. Vamos lá no meio. Vá, não. Vamos lá no meio. Chucava. Vamos lá no meio. Eu não me diga. Nossa. Você é doido. Quem está atirando, bicho? Você é mais forte do que pensei. Mas me matar não vai mudar nada. Você acha que eu tenho medo de morrer? Esse é o meu propósito. Dou minha vida a mim de Oscar. E faço isso com prazer. Eu entendo o meu papel. Sou o sacrifício dele, simples assim. Ah, eu não acredito, galera. Nossa, os caras estão me cercando, meu. Ah, um negocinho. Você já fez o seu propósito. Pouca munição. Não. Não. O que foi que foi que foi que foi? Ai, caramba! Os lobos estão ao seu retorno. Estou notando. Ele já fracassou! Nós sabemos que acontece com os fracos. O cara tá queimando ali Conseguimos, eu acho Foi eu morri no final, né Acho que eu morri queimado Consegui 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 Tchau E aí E aí